Leitura de Paulo a Coríntios de 1 a 9 Tão solidamente foi confirmado em vosso testemunho do Cristo Assim quanto aguardar a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo Não vos falte dom algum E há de vos confirmar até o fim Para que sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é Deus, porque foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus